E aí pessoal, vou começar o salão de hoje? Vamos! E aí Sara, tudo bem? Tudo bem! Ontem você foi passear, né? Foi. Foi legal? Foi. Que bom, né? Tem que se divertir mesmo. Bom, hoje são quatro frases que a gente vai fazer aqui. A gente vai ter que lembrar os candis que a gente tem aqui. Página 50, tá? Perdão. É o nosso Kakunin Doriru parte 4 já. Hoje a gente encerra essa página. E seria encerrar a lição da semana. Amanhã eu dou um extra aqui pra gente estar lembrando algumas coisas, beleza? Bom, como é que é pra ser feito esse exercício? Sara, lê pra gente, por favor. A caixa e no cotobano o kanji to hiragana de kakimashow. Isso, muito bem. Então o kanji que está com a linha vermelha, escreva em hiragana a palavra, né? Escreva a palavra em hiragana. A kaizen... É, o kanji não, perdão. Falei tudo errado. A palavra que está com a linha vermelha, aí sim. A palavra, né? A kaizen no cotobano, a palavra que está com a linha vermelha. Kandji to hiragana. Escreva o kanji e o hiragana, né? Kakimashow. Vamos escrever. Leia a primeira frase. Ah, perdão. Vamos fazer assim, né? Você dá uma pausa agora e tente fazer todo o exercício, as quatro frases aqui. E depois você volta aqui, que a gente vai fazer junto, né? Leia a primeira frase. Escreva só essa palavra aqui. Como seria em kanji e hiragana. É só essa palavra. Segunda frase. A terceira frase. E a quarta frase. Beleza? Só essa palavra também. Então, dê a pausa aí e tente fazer sozinho e depois volta aqui. Beleza? Deu a pausa? Voltou? Então, vamos lá. Leia a frase pra gente, Sara, por favor. Já dá a tradução. Kojougaoi. Kojougaoi. Seria essa imagem que está aqui embaixo, aqui, ó. O que seria isso? Kojougaoi, Sara? Tem muitas fábricas. Isso, muitas fábricas. Esse oi, que é muito, a gente vai falar, traduzir ele como bastante. Tem bastante fábricas, né? Eu penso sempre no bastante, quando eu penso no oi, né? Sempre na situação de muito, mas é de bastante, né? Bom, kojougaoi é as fábricas, né? Como é que é o oi? Você lembra o oi, Sara? Como é que é? É dois ta em katakana. Dois ta em katakana. Muito bem. Aqui, ó. Fica assim. O. E você coloca o oi aqui, ó. O oi. Segunda frase. Vamos lá. Onadi tatemono. Onadi tatemono. O que seria? Onadi tatemono. O que é o tatemono? É a construção. Construção ou o prédio. Pode ser o prédio mesmo. E onadi, o que que é? O mesmo. O mesmo. O mesmo prédio, né? A mesma construção, o mesmo prédio. Onadi tatemono, né? Prédio igual, né? Onadi tatemono, mas é no mesmo prédio. Perdão. É, por exemplo, eu falar assim. Ah, onadi tatemono nissundeimas. Eu moro no mesmo prédio que você, né? Ah, doko nissundeimas. Ah, onadi tatemono nissundeimas. É, bom, vamos ver aqui. Onadi, como é que é o onadi. Faz um traço aqui. Começa a fazer o cercado. Iti. Kuti. E depois você coloca o di aqui. Você teve onadi. Onadi. Onadi tatemono. Frase 3. Vamos lá. Leiam vocês aí a frase 3. Pode ler, Sara? Botão razusu. Botão razusu. Seria o que que o homem está fazendo aqui, ó. Sabe o que que é? Você sabe, Sara? Botão razusu. Tirar o botão. Isso. Tirar o botão, né? Desabotuar. A gente tem a palavra, né? Desabotuar. Botão razusu. Então vamos lá. Como é que é o razusu, Sara? Você lembra? É o kanji de? Soto. É um tá. E o que que a gente tem aqui? Tô. Tô. Aqui a gente tem razu. Aí você coloca o su aqui, né? Razu. Su. Botão razusu. Desabotuar. Tirar o botão, né? E a última frase de hoje. Vamos lá, Sara. Deixa o pessoal tentar ler. Perdão. Pode ler, Sara. Kuroikabam. Kuroikabam. O que que é o Kuroikabam? É uma mala preta. Uma mala preta. É aqui, ó. A bolsa preta aqui, ó. É dos dois. Uhum. Esse desenho é dos dois. As duas... É... As duas frases são referentes a esse desenho. Ah, a outra aqui também é do... Do mesmo desenho, hein? Kuroi. Vamos lá. Você faz um ri. Desceu no meio. E faz os dois riscos aqui. Ficou o satô, né? Ah, eu pensei que era uma máquina. Depois você faz os quatro pontinhos embaixo. Kuroi. Kuroikabam. Né? Era a frase. Eu acho que esse... O Onadita Temono é interessante, porque ele vai dar um duplo sentido, né? O Onadita Temono. Eu dei uma frase de um exemplo, né? Mas prédios iguais também, né? Prédios iguais. O Onadita Temono. Eles são prédios iguais aqui, né? E também poderia ser no mesmo prédio, né? Na resposta que eu te dei, né? Então, tem esse duplo sentido. Prédios iguais. Ou no mesmo prédio. Onadita Temono. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui. Página 50 concluída. E amanhã a gente faz um extra aqui. Beleza? Alguma pergunta, Sara? Não. Então, ficamos por aqui. Fiquem com Deus e até amanhã. Dá tchau, pessoal, Sara. Tchau, pessoal. Tchau.